A proposta para Orçamento de Estado para 2014 foi apresentada pelo Governo no passado 15 de Outubro. O que vê foi falar com o docente e diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, José Reis, para saber a sua opinião sobre o documento. Eu acho que esta proposta é brutal, injusta e sobretudo desastrosa. Desastrosa porquê? Porque, como já vem acontecendo, este Orçamento incide mais uma vez sobre o rendimento do trabalho. E isso tem uma consequência na medida em que os rendimentos do trabalho são a principal variável que forma aquilo que os economistas chamam de procura interna. Quer dizer que permite que nós consumamos, que nós não nos retraiamos na nossa vida, quer no nosso bem-estar, quer na participação que temos na economia. Ora, como sabemos hoje, dada a injustiça e a brutalidade que tem incidido sobre o rendimento do trabalho, e como as estatísticas têm mostrado, houve uma enorme retração. Quer dizer, a economia está parada. A economia está parada e a sociedade, acho eu, está seriamente em risco, dado que há problemas de coesão social. Ora bem, nós hoje já temos uma noção, todos os, enfim, as pessoas comuns têm uma noção de como a economia funciona, têm a noção de que se não há rendimentos de forma justa a circular na economia, o problema é muito grave. E, aliás, temos até um exemplo muito interessante. Como sabe, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade de outras medidas anteriores. Isso aliviou um bocadinho a pressão justamente sobre os rendimentos salariais. E a consequência foi que a economia registou pequenos sinais positivos. Aquele crescimento, aquela retração do desemprego, que se registaram aqui nos dois semestres, e que, aliás, é muito artificial e muito pouco sustentável, tem, no entanto, uma explicação. É exatamente o facto da brutalidade sobre as pessoas se ter detido. O que quer dizer que hoje nós temos um problema, ou melhor, temos dois problemas na economia portuguesa. Uma é a dívida. Mas tudo aquilo que foi cortado hoje no orçamento corresponde a dinheiro que sai do país para o estrangeiro para pagar créditos, para pagar a especulação financeira que incide sobre o país. Esse é um problema essencial. Se nós agirmos sobre a dívida, estamos a fazer uma coisa muito importante para a economia portuguesa. Mas o segundo problema que temos é este que eu estava a falar, é justamente os problemas da procura. Nós temos que ter um compromisso com o trabalho, com os rendimentos salariais, que seja capaz de fazer parar esta espiral injusta e brutal, uso outra vez os termos, para que exatamente separe o desastre. É isto que nós temos que fazer e é isto que este orçamento não faz. Para 2014, o documento prevê ainda uma descida de 4,1% para as pastas da ciência e do ensino superior. Este foi mais um Atual. Atual.